Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre teoria do conhecimento e olhar um pouquinho para alguns filósofos que são importantes para a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento vai investigar o conhecimento, e por mais redundante que seja dizer essas duas palavras, mas vai investigar a nossa capacidade de conhecer, se é possível conhecer ou não. Vai investigar, então, na profundidade aquilo que, de fato, nós precisamos olhar para a nossa realidade. Então, muitas vezes, aquilo que acreditamos que conhecemos, será que conhecemos mesmo de fato? Por isso aqui, eu trouxe essa imagem para vocês darem uma olhada. Olha quantas coisas a nossa realidade possui, quantas atividades nós realizamos durante o nosso dia, quantas formas que nós encontramos para avaliar, conhecer, se deparar com novos cheiros, com novas perspectivas, com novos sons. Todo o tempo nós nos deparamos com o conhecimento. Então, é de extrema importância pararmos um pouquinho e olharmos para a realidade, investigarmos, será que isso, de fato, é o que apresenta-se como verdadeiro, como falso? Será que, de fato, eu conheço aquilo que digo que conheço? Pode ser que, muitas das vezes, você se depare com questionamentos, com dúvidas. E isso é muito bom. Até porque a dúvida nos leva a procurar uma resposta, assim como o filósofo Sócrates. Sócrates foi decisivo na história da filosofia por colocar a dispor da humanidade uma antropologia, um antropocentrismo na hora de investigar o questionamento. Ou seja, colocou o ser humano no centro da discussão. E isso se fez através de questionamentos, através de investigação racional. O método que o Sócrates desenvolveu, que hoje nós chamamos de método socrático, consistia nessa investigação, através de um diálogo com um outro interlocutor. Então, é de extrema importância que a gente olhe para a figura de Sócrates e pense um pouquinho com ele. Será que realmente conhecemos as coisas que dissemos que conhecemos? Será que, de fato, não existe mais alguma coisa? Então, o primeiro passo para a gente chegar nesse patamar é reconhecer a nossa ignorância perante o mundo. A frase, só sei que nada sei, tão famosa de Sócrates, a gente precisa aplicar não somente no conhecimento de modo geral, mas como uma atitude no nosso dia a dia. Quem nos contou muito a respeito disso foi o seu discípulo, Platão. Platão nos trouxe vários questionamentos, inclusive, o que é a verdade, se ela existe, de que jeito ela existe, e por aí foi. Então, é necessário entender que os sentidos, será que eles conseguem conhecer? Os nossos sentidos são enganosos? E, para isso, ele vai ter uma vasta literatura que vai nos ajudar a aprofundar ainda mais aquilo que o Sócrates disse. Inclusive, no Livro da República, nós temos lá a alegoria da caverna, que nos mostra que o caminho racional nos leva a essa emancipação, nos leva, por exemplo, a conhecer melhor a nossa realidade, que, no fundo, no fundo, é um conhecimento lá no nosso interior, na alma. E, por fim, olhando para essa imagem, você pode notar ali que tem uma semente, uma árvore, e dessa árvore saem outras coisas. Isso é o que o Aristóteles vai fazer. Aristóteles, sendo discípulo de Platão, mudou um pouquinho as coisas, mudou a regra do jogo. Ao invés de simplesmente olharmos para a nossa alma e para o mundo das ideias, agora nós deveríamos olhar para a realidade sensível. E, nessa observação, descobriríamos que nós deveríamos buscar as causas das coisas e, buscando as causas das coisas, nós descobriríamos o que ela é. Nesse vídeo, nós falamos sobre a teoria do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho